Fala galera e na Neoquímica Arena, um jogo maluco, cheio de alternativas e o Grêmio empata com o Corinthians pelo placar de 4x4. Poderia ter marcado o quinto gol se não fosse o escandaloso erro de arbitragem de Wilton Pereira Sampaio, que não marcou na hora do cruzamento do Ferreira. Uma mãozada na área do Yuri Alberto, o Grêmio sim foi prejudicado pela arbitragem, poderia ter vencido nesse jogo maluco na Neoquímica Arena. E a partir de agora, o que vi de Corinthians 4, Grêmio também 4, muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dá aquele like, o joinha bacana para o conteúdo sobre, sobre e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso, até pra gente atingir aqui um maior número de pessoas, tá certo? Bom, Renato fez algumas modificações no time para esta partida. As principais, Fábio entrando na lateral direita no lugar de João Pedro, e o substituto de Felipe Carbagio, e tinham três jogadores disputando esta vaga na equipe, Natan, Everton, Galdino e também o Cuiabano, o Renato optou pelo Natan desde o início, João Pedro Galvão foi mantido no ataque ao lar do Soares. E o Grêmio começou muito, muito bem a partida. Chegou a 2x0 em um primeiro momento, numa bela assistência do Cristaldo, o Natan invadiu a área e chutou no cantinho direito do Cássio, sem chance alguma de defesa, e depois, num belo cruzamento do Reinaldo, o Cristaldo, completamente livre de cabeça, fez o 2x0 para o Grêmio. Todos nós imaginamos que o Grêmio, bom, construiria uma goleada histórica na Neoquímica Arena. E isso foi, pelo menos o pensamento, até 44 do primeiro tempo. Quando, acreditem se quiserem, o Corinthians conseguiu virar o jogo em 6 minutos, dos 44 até 50 do primeiro tempo. Teve um pênalti infantil cometido pelo Vilha Sante, o Fábio Santos cobrou com força e descontou ali 2x1. Depois, em uma cobrança de escanteio, o Lucas Veríssimo, ele se antecipa à defesa do Grêmio e cabeceia sem chance alguma para o Gabriel Grando. E a 50 da primeira etapa, o Yuri Alberto, também completamente livre, ele faz o Vira. 3x2, 5 gols já no primeiro tempo, para vocês verem a maluquice desta partida. Vem o segundo tempo e o Renato, muito irritado, incrédulo na beira do campo, ele já faz duas mexidas de cara para o Grêmio retomar o protagonismo da partida. Ele coloca o Everton Galdino e também o Ferreira nos lugares do Natan e também do Cristaldo. E o Grêmio, logo no início do segundo tempo, ele vira para 4x3 a partida. O gol do Everton Galdino foi de bela feitura, até porque ele limpou a marcação, principalmente do Fábio Santos, e um chute violento de perna esquerda, sem chance alguma de defesa, para o Cássio. E depois o Luizito Soares, mostrando toda a sua qualidade, após um passe do Vilha Sante. Ele acabou de bico, chutando, e o Cássio, ele não teve poder algum de reação. Ele chutou no cantinho, o Cássio ainda defendeu, mas a bola foi entrando caprichosamente no gol. E ali o Grêmio estava virando mais uma vez a partida para 4x3. E ainda o Juliano, eu penso que ali faltou braço para o Gabriel Grano, ele poderia ter feito a defesa. Porque o jute foi muito, muito fraco, apesar de ter sido no canto. Eu acho que ali era uma bola defensável para o goleiro do Grêmio. E naquele momento nós tínhamos Corinthians 4, Grêmio também 4. Bom, ainda teve tempo do André Henrique entrar no lugar do João Pedro Galvão, e também do Luan, no lugar do Luizito Soares. E bem no final da partida, bom, aí o Wilton Pereira Sampaio, ele resolveu estragar a partida de vez. Porque ele não dá um pênalti, meus amigos, mas um pênalti, mas tão, mas tão claro, em um cruzamento do Ferreira, que o Iorio Alberto, ele dá uma manzada na bola dentro da área. E, incrivelmente, a arbitragem e o Wilton Pereira Sampaio, ele não vai sequer no VAR analisar o lance. Então o Grêmio, sim, hoje ele tem total direito de esbravejar nos microfones, porque foi, sim, um erro escandaloso que prejudica o Grêmio. E, é claro, favorece de novo o Corinthians. Mas que coincidência isso, mais uma vez, e o Grêmio, ele ali poderia ter feito o quinto gol e saído com a vitória lá da Nelquímica Arena. Terminou, sim, Corinthians 4, Grêmio 4, um jogo maluco. O Grêmio, que tinha a chance na quinta-feira de terminar como vice-líder do Brasileiro, agora não tem mais essa possibilidade, até porque estacionou na terceira posição com 40 pontos. E, mesmo que vença o Palmeiras, ele vai a 43 e ainda fica um ponto atrás. Então, um jogo maluco. Muito maluco. E muito, podemos dizer assim, cheio de alternativas. E o Grêmio tem total razão de reclamar no final um pênalti escandaloso não marcado a favor do Tricolor. Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.